O Natal já está bem aí e tem muita gente ainda providenciando os presentes para amigos e familiares. No centro da cidade e também nos shoppings a ordem é uma só, viu? Saem da lista os presentões e entram as lembrancinhas. É o Natal da crise. O Natal dos presentões não pertence mais à maioria dos brasileiros. Todo mundo agora vai de... Lembrancinhas, as coisas não estão fáceis não. A pouca grana atrapalhou até a criatividade do presente do amigo secreto. O que você já tem em mente aí para o pessoal? Não sei ainda. Mas se você dúvida pintar, está aí o vendedor parceiro para ajudar nessa missão. 100%, 90% de capa parceiro lá eu tenho, de vários modelos, de várias marcas. Capa boa, bonita e o preço? E barato, a partir de 10 reais. No shopping popular o movimento ainda não está bombando. Para queimar o estoque o jeito é dançar conforme o ritmo do bolso da freguesia. O desconto é bacana? Uhum. Chega a quantos por cento? A 10% somente. Já as lojas do Calçadão Fervem de clientes, variedades e promoções. Qualquer peça aqui é 10 reais. E se nessa época o centro bomba, nos shoppings a coisa não fica por baixo, viu? O diferencial destes centros de compras são as atrações natalinas e as vitrines criativas e tentadoras para atrair o consumidor. O Fernando não é Papai Noel, mas está cheio de sacolas. Deu para garantir todo mundo aí na lista já ou está faltando algum ainda? Ainda está faltando. Está faltando. Pesquisando o preço. A aposta da maioria está nos perfumes, cosméticos. Ajuda aí, Gabriel. Maquiagem, sejam a roupa. Mais fácil de escolher, né? Aí por isso. Mas em conta também. Em conta também, é. Até para não torrar a grana do 13º nem estourar o orçamento nas contas do ano novo. Já estipulou o quanto que vai gastar com essas lembrancinhas? No máximo 500 reais. Mas independente do presente, preço ou marca, o importante é não esquecer ninguém da lista. O presente e qualquer coisa já serve. O importante é a família estar junta. E na nossa entrevista de estúdio de hoje, eu recebo a secretária de Cultura de Alagoas, Melina Freitas, para fazer um balanço da gestão e saber também quais são os planos e possíveis editais para o próximo ano. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Um prazer recebê-la aqui no Jornal do Dia. Vamos começar falando um pouquinho sobre a segunda edição do Festival Pôr do Sol, que já acontece aí desde o dia 15 de dezembro, né? Exatamente. Essa edição, ela trouxe alguma novidade em relação à primeira? E você percebeu alguma mudança na procura das bandas, dos grupos? Na verdade, o projeto Pôr do Sol Cultural aconteceu no ano passado. Quando ele foi formatado, nós já estávamos mais ou menos no início de novembro. Então, não houve tempo hábil para que nós abríssemos um edital que leva um certo tempo para que o trâmite obedeça o procedimento que deve ser feito. Esse ano, nós nos preocupamos com isso, com o sucesso que aconteceu no ano passado. Nós imaginávamos que o Pôr do Sol seria um projeto menorzinho e ele tomou uma proporção enorme em virtude da procura das pessoas. E esse ano, nós iniciamos o trabalho nele bem antes. Portanto, esse ano, nós abrimos o edital dando a oportunidade para que os artistas e os grupos folclóricos interessados se inscrevessem. E, dessa forma, este ano foi um projeto democrático, né? Que ocorreu de forma transparente, obedecendo aí todo o trâmite dos outros editais que nós já temos lançado desde o primeiro ano de governo. Essa é a principal inovação, a democratização do acesso à participação nesse projeto. E, depois, nós mudamos também o local. O ano passado ocorreu no Alagoinhas. Esse ano está ali no Posto 7, que tem uma beleza tão bonita quanto o Alagoinhas. É um espetáculo à parte e, na verdade, vem se repetindo o grande sucesso que já aconteceu no ano passado. É um projeto muito exitoso, uma inovação que nós trouxemos desde 2015 e que tem cada vez mais se consolidado no planejamento da cultura em Alagoas. Existem outras ações da Secult aí neste final de ano, né? Já que a Alagoas inteira está cheia de turistas. Pois é. No nosso planejamento, nós dividimos as ações ao longo do ano. E, por exemplo, o Festival Encantos de Alagoas, um festival de música grandioso que, na próxima semana, nós estaremos... Quer dizer, essa semana, amanhã, nós estaremos premiando os ganhadores o primeiro, o segundo, o terceiro colocados e também as premiações individuais. Nós faremos amanhã. Estamos trabalhando também na possibilidade da realização de um evento para o Réveillon. E finalizamos o ano de 2016 com um saldo extremamente positivo. realizamos 100% das nossas atividades previstas. Lançamos mais que o dobro de editais. Em 2015, o governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura, executou 750 mil reais investidos em editais de cultura. Esse ano foram mais de 4 milhões. Entre eles, um edital que eu considero histórico, pela proporção, que é voltado ao audiovisual. É uma parceria com a Ancine e o Estado garantiu 1 milhão de reais. A Ancine investe 2 milhões, o que totaliza 3 milhões de reais só para a audiovisual. Isso vai dar a oportunidade da nossa produção de audiovisual produzir muitas curtas metragens, três longas metragens. Então, é um salto que nós damos no que diz respeito à produção cultural alagoana. Isso sem falar no Festival de Cinema de Penedo, que deixou de ser universitária e retornou ao cenário nacional, graças também à participação efetiva do governo de Alagoas, através da Secretaria de Cultura. Quais são as novidades da Secult para 2017? Os editais, quais serão os editais novos? Esse edital que você marcou como considerando o mais importante, ele deve acontecer de novo em outros anos? É, nós vamos trabalhar para isso. Sabemos que atravessamos um momento muito difícil em todo o país. Tem sido fruto de muita determinação, de muito trabalho, acima de tudo, o compromisso do governador Renan Filho em assegurar os recursos para a cultura, que historicamente foram sacrificados, mas que hoje nós vemos que têm sido mantidos. Mas no próximo ano, nós já estamos trabalhando no planejamento há cerca de dois meses. Eu posso anunciar, por exemplo, que as prévias carnavalescas, que tradicionalmente acontecem em Alagoas, e os carnavais que são realizados, devem receber apoio do Estado dessa vez também através de edital. Os editais são uma política que eu considero muito importante, porque, para além de democratizar e dar o equilíbrio e a transparência que esses apoios necessitam, eles também se tornam um legado. A partir do momento que o governo de Alagoas abre editais permanentemente em quase 100% das políticas que realiza, fica difícil para o próximo gestor, quem quer que seja ele, que esse tipo de atividade deixe de acontecer. Então, isso é uma conquista, tanto para os artistas, quanto para o público alagoano. Secretária, a senhora está aí há quase dois anos à frente da Secult, no começo da sua indicação, houve uma certa polêmica, mas qual é o balanço que a senhora faz nesses dois anos? O balanço que eu faço é extremamente positivo, sobretudo porque, muito embora essa resistência seja um fato público, que as pessoas acompanham desde o início, as políticas não deixaram de acontecer, ao contrário. O trabalho tem sido permanente, duro, com muita responsabilidade, e, acima de tudo, com muito respeito ao povo de Alagoas. Então, eu acho que apresentar esse tipo de resultado torna a minha responsabilidade apaziguada, porque a gente constata que os avanços estão acontecendo efetivamente. Nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, mas creio eu que, com muito diálogo e buscando sempre escutar mais do que definir qualquer coisa, nós temos conseguido também apaziguar os ânimos de muitos. Hoje eu tenho uma boa relação com a maior parte do segmento cultural aqui em Alagoas. Claro que ainda existe alguma resistência, que eu continuo respeitando, tratando com muita tranquilidade. Secretária, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pelas informações. Um bom trabalho para a senhora em 2017. Muito obrigada. O Jornal do Dia, aqui da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião de Comunicação, fica por aqui. Amanhã eu volto logo depois do plantão Alagoas, lembrando que a nossa programação começa diariamente com o programa Boletim de Ocorrência, às 5h30 da manhã. Uma ótima tarde para todos. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho